Agora vamos começar aqui no fim. Bom, eu vou... Eu estou indo aqui na igreja do Valdomiro. Mãe, a gente vai na liberdade depois. É... Valdomiro Santiago. Eu vou indo aqui... Estou aqui em São Paulo. Estou vindo com sentido à igreja. E... Minha mãe está aqui junto comigo. Minha irmã, minha sobrinha. Eu... Eu e o esposo ali da minha sobrinha está por ali, na proximidade. Ali nós já estamos quase chegando. Vamos lá. Seja assim, tem que ir de novo. Cadê? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, me diga, rapaz. Tu vem em São Paulo do Maranhão, tu fica por lá escondido no mato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.